Oi gente, tudo bem com vocês? Tchau, tchau Hoje é domingo, a meia segunda Então eu vou... Ainda é domingo, né? Agora são... Enfim, gente Depois eu... Agora eu tenho que... Ainda tá... Ainda é domingo Eu tô arrumando agora Porque de manhã eu tenho preguiça de arrumar as coisas Então eu vou arrumar agora Enfim, eu vou... Arrumar minha mochila Porque as coisas estão ali que eu vou colocar na minha mochila Minha mochila tá vazia Porque faz muito tempo que eu não vou pra escola Vai mais de dois anos, um ano que eu não vou pra escola Então minha mochila tá vazia E isso é um grande problema Ai gente, eu tô usando a minha relata aqui Porque meu quarto não tem muita luz, não Enfim Então eu vou organizar minha mochila com vocês Eu tô com essa roupa aqui mesmo Porque eu tô em casa E amanhã eu vou mostrar Tipo um arrume-se comigo Pra ir pra escola Vamos dizer assim É... Pera aí Agora são 11 e de 15 Não sei se não pra ver Mas são 11 e 15 Gente, não sei se dá pra ver Vou dar mais pra vocês Pera aí Então gente, tá aqui com a minha mochila Vai ser essa que eu vou levar Porque eu acho melhor ela Enfim É... Eu vou colocar aqui dentro O meu caderno Eu vou levar esse Eu tenho esse daqui Não sei se eu tiro Não sei lá Mas esse daqui da T-Lib Eu vou colocar aqui dentro Eu vou levar esse caderno Vou levar esse livro Eu não sei se amanhã vai ter artes, gente Porque eu tô com medo da manhã ter artes Mas eu vou levar pra... Caso tenha artes, né E o livro de geografia também Vou levar minha agenda De 2021 Vou levar esse estojinho aqui Com algumas coisas, pessoal Esse daqui com canetinha E lápis de cor A caixa do meu óculos E esse estojinho aqui Que eu vou mostrar pra vocês O que tem dentro Bom... Eu vou levar esse vídeo Eu vou levar esse vídeo O que é isso? Gente, no bolso da frente eu vou estar levando um álcool em gel, tá? Só pra falar mesmo e depois eu coloco minha garrafa amanhã. E agora vamos para o uniforme, né? Que eu vou achar... Eu acho que... Gente, eu acabei de agonizar meu guarda-roupa, então o uniforme tá fácil pra mim. Então eu vou pegar ali o uniforme pra mostrar pra vocês. Vou pegar aqui meu uniforme amora. Gente, deixa eu colocar pra vocês verem pra cá. Tô usando a ringlet porque eu quase não tenho muita iluminação. Tá aqui a roupa que eu vou usar. Pra quem não sabe, eu... Estou da prefeitura, então eu vou usar esse aqui. E vou pegar uma calça aqui. Acho que eu vou colocar essa calça aqui, ó. Deixa eu achar pra vocês. Vamos com essa calça aqui mesmo. E é isso, gente. Agora, até amanhã. Amanhã, mostro mais o que eu vou fazer pra vocês. O que eu vou fazer pra vocês? Bom dia gente, então hoje já são, hoje já é segunda, 6 horas da manhã Acabei de colar meu dente, como vocês viram E agora eu vou me tomar meu banho, porque eu não quero chegar até na escola E é isso gente, eu vou tomar meu banho agora, não tem ninguém acordado Só os passagem de cantar aluno aqui, mas é isso Gente, então já me arrumei, ele tá sujo mesmo, mas enfim Achei minha roupa aqui, eu não coloquei meu tênis ainda, depois eu coloco E eu vou finalizar meu cabelo agora, então é isso, agora eu vou finalizar meu cabelo Gente, pra finalizar meu cabelo, eu vou usar o creme da Scala Esse daqui, eu prefiro ele, enfim, ele é mais leve na escola Eu gosto dele, então eu vou passar nele, vou desmarassar o cabelo Lembrando que eu finalizo também, mas olha, tipo Porque meu cabelo, gente, os cachos dele, se você não finalizar Ou ele fica muito alto, ou ele não fica com os cachos definidos Então eu tenho que finalizar ele, não vejo isso aí Então agora, depois de pentear, eu reparto no meio Reparto aqui na nuca No meio da nuca Nem sei se foi esse reparto direito, mas foi Aí eu pego a escova Já tá com o creme, então não precisa, e faço assim, ó Para o outro lado Assim E vou fazendo isso em todo o cabelo Vou fazer aqui e já volto com vocês, mostrando o resultado Bom, gente, como vocês viram, eu já finalizei meu cabelo E agora eu tô indo comer, porque eu tô com fome Então é isso Aqui na cozinha Enfim Eu vou fazer tapioca pra mim Eu já deixei a massa prontão Agora é só o que fazer Acho que eu vou ter que tomar remédio Enfim, eu vou fazer o tapioca aqui, a massa Só esse mesmo aqui Não tô falando de manhã, não Mas eu vou tocar o ovo Então É isso que eu vou fazer, gente Gente, eu vou comer tapioca com o ovo E afim Bem Bem fitness E é isso, gente Agora eu vou comer Gente, tá mais de comer Não comi tudo Porque eu não consigo comer Eu tava forçando, gente Isso tem uma coisa que eu não consigo fazer É comer de manhã cedo Esse é um problema meu E esse problema é muito ruim Só que é sério, gente Todo mundo come e eu fico lá Eu só como lá pra... Gente, é porque tá muito cedo Pelo menos no meu fuso horário é cedo Porque eu como lá pra... No máximo, 8 horas Eu vou encher aqui minha garrafa Vou colocar na geladeira Só pra ficar mais gelada E vou maquiar agora, gente Porque eu... Agora eu sou... 6h40 E eu acho que dá tempo de maquiar ainda Coloquei aqui naquele gelador E eu tenho certeza que dá tempo Eu acho que dá tempo de maquiar ainda Eu não sei Tá Vou maquiar aqui pra entrar Gente, então agora eu vou maquiar Com vocês Vou pegar um primer Deixei tudo aqui fora Eu vou usar esse Tá acabando já Mas eu quero usar ele hoje Passa só onde eu vou passar maquiar, gente Acabou mesmo Vou ter que usar esse daqui Vou passar um produto solar Tipo, que você sabe o que eu passei? Meu Deus Eu sou muito lezada Chegando a escopera Mais branca que a... Que vai colher, gente Porque se não for pra gente Branca a gente nem vai Vou pegar meu corretivo Eu vou molhar primeiro meu... Minha esponjinha E vou pegar meu corretivo Da Ruby Rose E vou passar Só um pouquinho Assim Passar muito não, gente Porque, né Eu tô indo pra escola Não é pro shopping Então... Eu já acho que eu passei muito Porque também, gente Eu vou estar de máscara, né Então... Não necessita Vou passar um pózinho agora Pra dar aquela selada na pele Passar blush Esse aqui eu tô usando como espelho Deixa eu tirar aqui a selada Pra mim ver como é que eu fico Coloca o meu ilácio aqui, gente Porque no meu corretivo Não é muito bom A gente tá bem disso Ok Agora Passado tudo Eu vou fazer só um delinhado mesmo E é isso Gente, agora eu passei só um rímel mesmo Baixo em cima Passei o rímel Eu não vou passar nada na boca Porque Eu vou Colocar a máscara Então não precisa passar nada na boca Vem que ficou assim Gente, eu não tô na cara das melhores hoje Que Eu sei fazer melhores Mas Gente, relevo Agora eu vou escovar meu dente Sim, do nada Porque Eu não tô covendo naquela hora Porque eu acabei de covendo Então eu vou escovar de novo Né? A roupa tá aberta Desde a hora que eu tirei minha roupa E não fechei ainda Enfim Eu não sei qual vai ser o tênis que eu vou Minha sapatilha tá uma bagunça Eu acho que eu vou conhecer daqui Nossa, a Liz caiu, gente E eu vou vestir agora aí Gente, então Eu vou Deixa eu paguecer aqui Eu vou passar de adorante E perfume Vou passar esse daqui mesmo Aqui é a nova perfume de sempre Fiquei assim, gente Maquiagem Make Roupa E tênis E é isso Agora eu vou pegar minha bolsa Partiu Escola Não vou gravar lá não, gente Porque Nossa Socorro Não vou gravar lá não, gente Porque, né? Não vou gravar não Vai dar aula Então é isso Agora eu vou pra escola Peguei minha máscara Vou colocar minha garrafa aqui dentro Minha bolsa E é isso, gente Vamos lá Partiu Bom, gente Esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Pra me ajudar Porque ajuda muito Deixando seu like Você não vai perder Nenhum tempo seu Se inscreve no canal também Pra me ajudar Ajuda muito Você se inscreve aí Pra me saber Que você tá gostando dos vídeos Me segue nas redes sociais Mais estragante Que tá deixando aqui na descrição O link na descrição No vídeo E aqui na tela também Então vão lá me seguir E é isso, gente Espero que tenham gostado Do meu primeiro dia de aula E é isso Tchau Bye Fui Um beijão, galera Até Próxima semana Que vai ter vídeo sim Tchau 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 Tchau